Música William e Kate já são marido e mulher. O duque e a duquesa de Cambridge saíram há poucos minutos aqui da abadia de Westminster, onde foi celebrada a cerimónia. Milhares de pessoas estão nas ruas de Londres para festejar o casamento real. William e Kate estão a caminho do palácio de Birkingham. Dentro de alguns minutos devem cumprimentar a população a partir da varanda. É tudo por agora, a partir de Londres, Inglaterra. Ruben Martins, Newsmuseum, Portugal.